Estamos aqui então em Uruguaiana, no interior do município de Uruguaiana, na propriedade do Guará, efetivamente mostrando em campo exatamente aquilo que o programa Duas Safras e todo o seminário Duas Safras busca apresentar ao mundo rural do Rio Grande do Sul, as potencialidades que temos para a intensificação do processo produtivo, seja na pecuária de corte, na pecuária leiteira, bem como na agricultura de inverno e de verão. Tivemos pela manhã este importante seminário com aspectos técnicos em ordem mais teórica e agora à tarde estamos então aqui a campo, concluindo essa demonstração de que é possível que o Rio Grande do Sul consiga evoluir na qualidade daquilo que já faz tão bem feito, que é a sua produção agropecuária. Hoje estamos participando do programa Duas Safras aqui em Uruguaiana, que considero um programa essencial, a partir do momento que a gente vê que tem outras oportunidades, de outras culturas. Um evento bastante produtivo, justamente em função de trazer novas tecnologias para o município. O meu nome é Vitória, eu sou sócia aqui da Granja Guará e a gente se sente muito feliz em poder fazer parte desse grupo e poder aqui estar conseguindo fazer esses experimentos para ter uma maior prosperidade na propriedade. Isso é muito importante, novas culturas e sendo tanto elas de verão como de inverno. Eu trabalho na Granja Guará há 10 anos, nós viemos cada vez mais intensificando o sistema. Nós tínhamos um sistema agrícola baseado no verão e, cada vez mais, tentando trazer o inverno junto da nossa produção de grãos. Sejamos todos certos de que nós temos um grande potencial e uma grande oportunidade diante de nós e o Senar, juntamente com a Embrapa, a Federação da Agricultura, a Associação Brasileira de Proteína Animal e mais de uma dezena de entidades, estamos cada vez mais organizados e unidos na busca deste resultado que trará melhor qualidade de vida para o Estado do Rio Grande do Sul.